A Revolta da Chibata Essa revolta aconteceu em 1910 e teve como estopim a insatisfação dos marinheiros negros contra os castigos físicos a que eram sujeitos na corporação. No começo do século XX, a Marinha Brasileira era uma instituição marcada pelo racismo, uma vez que os cargos mais baixos da corporação eram ocupados por negros e mestiços, que eram punidos com chibatadas. Em 1910, os marinheiros já haviam manifestado sua insatisfação contra as chibatadas. O estopim para a revolta aconteceu quando Marcelino Rodrigues foi punido com 250 chibatadas, sem ter direito a tratamento médico. Os marinheiros, insatisfeitos com os castigos físicos, o racismo e a desigualdade social, rebelaram-se. Os marinheiros tomaram o controle de quatro embarcações da Marinha, exigindo o fim dos castigos físicos. O líder da revolta era João Cândido, conhecido também como Almirante Negro. Os membros da revolta redigiram o manifesto ao presidente Hermes da Fonseca e ameaçaram atacar o Rio de Janeiro, caso não tivesse suas reivindicações atendidas. A revolta da chibata foi duramente reprimida, com milhares de marinheiros sendo dispensados. Outros acabaram sendo presos, torturados e enviados para a Ilha das Cobras, enquanto outros ainda foram enviados para trabalhar em Seringais na Amazônia. Muitos dos que foram enviados para os Seringais foram fuzilados no trajeto. Esse foi um pequeno resumo sobre a revolta da chibata. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, e claro, comente e se inscreva no canal.